Oi gente, esse é o Arquicast número 91, meu nome é Adilson e hoje a gente vai fazer uma entrevista com o escritório fundado em 2011, está no sertão nordestino, mais precisamente no Cariri, sul do estado do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte. Os quatro sócios trabalham em todas as escalas e com diferentes programas, partindo desde a cidade, passando pelo edifício, até chegar ao mobiliário. Segundo o próprio escritório, tem como diretriz fundamental o respeito ao local da intervenção, adaptando o edifício ao clima, absorvendo aspectos culturais e utilizando necessariamente materiais e mão de obra presentes na região. Com isso, acreditam que soluções arquitetônicas não são reproduzíveis e dependem diretamente do local em que elas estão inseridas. Experimentalismo, para essa turma, é uma busca constante, sempre com o intuito de trazer inovação o resultado final, sem abrir mão de técnicas construtivas já utilizadas e consolidadas. Hoje conversamos com o Jorge Lins e a Cíntia Lins de Matos, da Lins Arquitetos Associados. Boa noite, Jorge. Boa noite, Cíntia. Eu vou falar primeiro com a Cíntia, primeiras damas, por favor. Boa noite, Cíntia. Tudo bom? Boa noite, Adilson. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente quer agradecer bastante vocês, assim, por ter nos convidado. Nós somos ouvintes do Poes de Pés e a gente está bastante feliz, assim, de estar aqui hoje. Bem feliz mesmo. Poxa, obrigado. E boa noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite, Adilson. Tudo bom? E é uma felicidade grande mesmo estar aqui conversando com vocês, de ter essa oportunidade da gente falar sobre arquitetura, né? Valeu mesmo. Poxa, obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade para aceitarem falar com a gente. Para conversar com essa turma, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Jorge. Obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Vai ser um prazer a gente conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Muito bom. Então a gente vai agora para os e-mails, recadinhos e outras cossetas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cossetas más. Estou aqui com o Rafa. Ei, Rafa, tudo bom? Tudo beleza. Rafa, como é de praxe como essa galera entra em contato conosco aqui no Arquicast? Bem, de várias formas, né? Mandando um e-mail para a gente, para contato, arroba arquicast.com. Tem nossas redes sociais, Facebook, você pode ir lá comentar nos posts, Instagram. Você pode comentar nos feeds, mandar mensagem, mandar mensagens nos stories, Twitter e YouTube, né? Nossos episódios estão lá no YouTube também, para você que é youtubeiro. Exatamente. Temos várias mensagens, né? Temos mensagens no site, mensagens no Instagram, né? Isso, tivemos. Mensagens, mensagens. Além da quantidade de mensagens, a gente tem mensagens grandes, né? Grandes mensagens, mensagens grandes e de diversas formas, né? Tivemos comentários no post lá do nosso site, que é importante também vocês comentarem lá. Tivemos comentários no feed. Então, foi bem esse episódio, o último episódio sobre BIM, né? Deu bastante repercussão aí dos nossos ouvintes, a galera com vontade de comentar. Isso que é importante, comentem mesmo, para a gente estender o diálogo. Exatamente, a gente agradece. Então, primeiro comentário é do Gabriel. Ele escreve o seguinte. Antes de tudo, parabéns pelo programa. Aqui é Gabriel, participando também de um podcast de arquitetura, o Fora de Prumo. Não propriamente discordando das colocações apresentadas no programa, queria propor outros ângulos para olhar para o assunto. Ainda que os convidados tenham deixado claro e alertado que o BIM não pode ser considerado panaceia ou solução milagrosa, nem deve ser reduzido a uma plataforma tecnológica, essa é ainda atitude comum por parte de muitas pessoas. Mesmo com o alarde feito, contudo, ainda senti um leve ar de tecnodeterminismo ou tecnopositivismo por parte dos convidados, sobretudo quando a conversa adota palavras problemáticas como disruptivo, quebra de paradigma e similares. E nesse caso, vejo dois problemas. Por que naturalizamos a positivação da suposta mudança ou quebra de paradigma? E será que existe de fato uma mudança? Minha intenção aqui não é só aludita ou qualquer coisa parecida, longe disso. Também fico fascinado por novas possibilidades de ação que novas posições metodológicas e tecnológicas sugerem. Nesse caso, vejamos. Será que existe mudança de fato? Estou pensando no cenário da indústria da construção civil brasileira. Parece-me que ainda construímos da mesma forma, mobilizando um imenso exército industrial de reserva, explorando ao máximo a mais-valia da força de trabalho da construção civil e resistindo o máximo possível a processos de industrialização da arquitetura, já que permanece mais barato continuar usando força humana para levar tijolos até o trigésimo andar, que ia adotar formas mais avançadas, enfim, a famosa dicotomia canteiro versus desenho feita lá nos anos 60, apesar das mudanças superficiais, parecendo inválida. Não me parece que o BIM vai alterar esse cenário. Se por um lado ele se presta bastante a racionalização e industrialização do processo construtivo, de outro, nossa construção não parece particularmente interessada em avançar nesse quesito. Ao contrário, talvez o BIM simplesmente aprofunde a exploração tornando-a muito mais quantificável. Seria o BIM o instrumento de disciplinamento perfeito, controle e vigilância total dos corpos nos canteiros de obras? Se não parece haver mudança de paradigma produtivo no canteiro, o que os elementos de medição novos em relação aos antigos modelos e bancos de dados em oposição aos velhos desenhos feitos em CAD representam de fato enquanto mudança positiva não no canteiro, mas no espaço de produção dos projetos. Talvez eles permitam igualmente uma maior quantificação e racionalização, em sentido negativo nesse caso, do controle de corpos e de trabalho dentro dos escritórios, facilitando a transformação em mercadoria dos saberes técnicos especializados e, portanto, de sua exploração e maior extração de mais-valia. Seria o BIM o novo paradigma da caixa preta na produção de projetos de arquitetura? Como disse, nada de ludismo. Acho fascinante as novas possibilidades de projeção e integração dos saberes técnicos distintos, sem falar nos ganhos de transparência para obras públicas. Mas também, nada de ingenuidade. Depois disso tudo, Rafa, você tem uma opinião pra dar pra ele? Pô, tem sim. Primeiro, obrigado pelo comentário, Gabriel, por ter usado seu tempo aí pra refletir junto com a gente e escrever no nosso site. Então, valeu aí pela vontade, né? Eu acho que ele coloca pontos importantes. Acho que a preocupação do Gabriel tá sobretudo no aspecto do que essa nova tecnologia possui de uma certa assimetria com aquilo que acontece de fato na vida real das obras, em especial no Brasil. Ele coloca aí uma preocupação que eu acho que a ferramenta vai tornar mensurável o esforço do trabalho, tanto no canteiro quanto nos escritórios, e que essa ferramenta pode ser usada pelo lado negro da força, né? E não necessariamente como um novo procedimento metodológico que vai revolucionar a construção civil. Na verdade, eu acho que ele tem razão, sobretudo porque o nosso processo produtivo da construção civil, ele tá muito atrasado, ele é preso por vários sistemas que estão além aí da capacidade dos arquitetos e de outros profissionais tomarem frente, né? Desavia com grandes interesses hegemônicos específicos de alguns determinados tipos de materiais, né? Por exemplo, concreto armado. Foi difícil ainda sair da nossa cultura por uma série de questões aí que envolvem, inclusive, a força, né? Dessas grandes empresas que produzem esse tipo de matéria-prima. Então, a preocupação dele eu acho que é legítima. Mas acho que vale aqui ressaltar que a nossa intenção nesse programa foi, primeiro, esclarecer mais ou menos o que é essa nova metodologia, esse novo projeto. Mas eu acho que por isso que a gente falou, né? Eu acho que esse episódio sobre BIM, ele foi uma mera introdução. Acho que tem inúmeros assuntos que vão se desdobrar desse primeiro cast. Acho que um deles pode ser a relação da força de trabalho com essa nova tecnologia. E aí eu acho que o Gabriel tem bons pontos aí para a gente discutir. É isso aí. Temos outro recado aí, né? Temos. Temos o recado do nosso colega Bruno. Ele comentou lá no nosso feed do post, né? Do episódio. Ele falou, parabéns, AkiCast, mas um cast recheado de informação e qualidade. Das quatro dimensões da implantação do BIM, a mudança na cultura da organização é de longe a mais difícil. As pessoas, naturalmente, criam bloqueios e barreiras como forma de sistematizar e proteger os seus processos e qualquer mudança traz problemas, sofrimento e angústia. Por isso, sou a favor dos arquitetos e engenheiros começarem a aprender um novo software, seja ele Revit, AkiCAD ou outro, pois isso já mostra o abismo que separa um desenho de CAD de um modelo paramétrico. Enquanto os primeiros passos são difíceis, os resultados a curto prazo são incríveis. Claro que dentro de um contexto em que conceitua e distingue muito bem o BIM dos softwares. Por isso, na faculdade, é bom que o software apareça no início da grade e com o tempo o BIM vai se aprofundando até que os alunos tenham a maturidade necessária para integrar e compatibilizar as diferentes disciplinas. Grande abraço! Então, aqui, ele acabou estendendo um outro comentário aqui com uma dica, ele também dá uma dica de um artigo da Seer Information Modeling, tem um link também lá, quem tiver afim de ver um pouquinho sobre isso, está lá no nosso feed. Mas é interessante que assim como o Gabriel propõe uma discussão sobre a real importância do BIM, as mudanças da forma de construção e trabalho, o Bruno já coloca pra gente também reflexões sobre o ensino, né? Também é um dos desdobramentos aí do nosso tema. Bom, temos um último recado então, comentário aqui do Rodrigo Ribeira, ele fala o seguinte Excelente episódio, vou fazer um relato meu sobre a complexidade do BIM. Eu sou técnico em identificações, trabalho como desenhista para vários engenheiros e arquitetos e em 2010 migrei para o Revit em projeto arquitetônico. 2013, hidro-sanitário, 2016, elétrico e telecomunicações. Quando comecei a fazer complementares no Revit e aos poucos implantando a forma BIM de projetos, sendo uma dificuldade enorme de conhecer como as coisas realmente funcionam, já que estava acostumado a desenhar tudo em 2D, primeiro na prancheta, lanquim e depois na autocad e por último, hidros-ilumine da AutoQI. E tinha uma compreensão espacial de instalações muito parca, mesmo estando há vários anos desenhando e tendo feito curso técnico. A solução que encontrei foi fazer curso de encanador eletricista, por sorte nessa época eu morava em Joiville e lá tem curso grátis na Tigre muito bons, que me deram uma base excelente para saber como as instalações e peças funcionam. No caso da elétrica, eu fui além e fiz técnico em eletrotécnica logo após, além de passar a visitar muito mais obras e lojas do ramo. Enfim, no BIM o conhecimento do comportamento dos materiais é fundamental para um bom trabalho. Pô, Rodrigo, obrigado pelo seu depoimento, a gente agradece e muito doido, né? Ele foi pra frente, depois voltou, depois foi pra obra, depois foi fazer BIM. Muito louco o seu caminho aí, mas acabou que deu certo. Bem, então só pra fazer uma coisa diferente hoje também, a gente vai dar um salve aqui pra galera que foi curtindo as nossas publicações. Milena Tomás, Samara Laulentino, Kézia Demaceno, Neto Teixeira, Cristina Tiakkoic, Natália Assunção, Carol Rosa, Igor, Júlia Mello, Júlia Mello, Júlia Mello, Vivian Oliveira, Davi Couto, Larissa, Nuno Gomes, enfim, é uma turma grande aí que cada dia a gente vai tentar aí falar um pouquinho o nome de vocês. Galera, a gente agradecendo também ao pessoal que vem indicando a gente, continue fazendo isso, isso ajuda pra caramba, gente, vocês não sabem que esse trabalho de formiguinha é muito importante a gente ter também. E obrigado a quem curte e a quem indica. Isso aí indica lá pros seus colegas ou o coordenador do seu curso, pra outros professores também, vamos espalhar aí a informação. E sobretudo comentem, dê opiniões, mesmo se for de um episódio lá de 3, 4 anos atrás, que a gente nem lembra mais as borrachas que a gente falou, mas comentem lá aí que estamos sempre aí pra dialogar com vocês. Então a gente vai deixar vocês com o episódio, com a entrevista do Lins Arquitetos, a gente espera que você goste, tá engraçado também, tá muito divertido. E é isso aí, a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês, um abraço e até mais. Abraço. Sim, Tia Jorge, a gente sempre escuta histórias sobre empresas de família, né? Mas dificilmente a gente vê um escritório de arquitetura em família. Eu sei que vocês são irmãos, né? Tem um pai de vocês e vocês são irmãos e tem esposa de um, enfim. Depois vocês explicam como é que é esse esquema. Mas assim, como é que é trabalhar dessa maneira, assim, com irmãos, mulher, pai, em um lugar que demanda criatividade? E eu também queria pedir pra que vocês contassem um pouco da história do surgimento do escritório. Na verdade, quem fundou tudo isso é o nosso pai, né? Que ele é arquiteto e se formou na década de 70. E aí a gente cresceu, eu e o Jorge, ensinamos em prancheta, né? Em cima de prancheta, de régua T, de lápis de cor, de lapiseiras, enfim, disso tudo. Então, a gente sempre brinca que a gente não tinha um plano B, assim, a gente, eu era arquiteto, era arquiteto, né? Porque, enfim, a gente foi bastante influenciado. E aí, quando a gente se formou lá, 2006, 2007, eu tinha um escritório próprio, só eu e o Jorge tinha um escritório com a esposa dele. E meu pai tinha um escritório dele. Então, assim, cada um meio que foi seguindo o seu caminho e tal. Só que lá em 2011, a gente resolveu juntar, né? E aí, o nome do escritório vem do sobrenome da família, no caso, né? Que é o Lins Arquitetos. Somos em quatro, mas não necessariamente os projetos passam por nós quatro. Assim, às vezes o meu pai faz um projeto só, às vezes três pessoas participam do processo criativo. Na grande maioria das vezes, o projeto é feito por mim pelo Geoge. A maior parte dos projetos, na verdade. Até porque o nosso pai e a minha cunhada, eles têm atribuições mais acadêmicas, dão aula e tal nas faculdades de arquitetura. E aí, se dedicam mais para esse lado e a gente fica mais no escritório. Apesar, desde o Geoge, a gente também, a gente já deu aula, né? Eu saí esse semestre, eu dei aula durante cinco anos. O Geoge, eu acho que durante dois anos. Só que aí a gente optou por priorizar o escritório, né? Aí resolvemos nos desligar para priorizar mesmo a questão do trabalho aqui. Até porque eu tenho um filho pequeno, né? Tenho dois filhos pequenos. O Geoge também tem. Então, a gente meio que estava muito sobrecarregado. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo, eu acho, né? Então, a gente acabou por priorizar o escritório. Mas o meu pai e a minha cunhada, eles continuam dando aula nas faculdades de arquitetura. Quais faculdades que vocês lecionaram? Eu moro em Juazeiro do Norte, né? E o Geoge mora em Fortaleza. Então, assim, aqui eu dei aula na FJN, que é a faculdade de Juazeiro do Norte. O curso é bastante novo, ele tem cinco anos e meio, eu acredito, seis anos, vai fazer seis anos no final do ano. E eu estou lá desde que o curso abriu. Eu estava, né? Ainda estou falando no presente que eu acabei de sair agora. E eu passei cinco anos e meio dando aula lá. E até eu costumo brincar dizendo que eu formei a primeira turma de arquitetos do Cariri, né? Porque eles passaram por mim durante vários semestres, porque é um curso novo, com poucos professores. Então, todo semestre eu aumentava minha carga horária, enfim. E aí a primeira turma passou por mim, acredito que em seis disciplinas, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Eu gostava bastante, eu gosto bastante de sala de aula, mas, assim, acabou ficando meio cansativo e inviável. O meu pai também dá aula nessa faculdade. Ele dá aula de projeto um, que eu acho fantástico, porque, assim, a gente pega um cara com experiência, sei lá, 40 anos de profissão e dá aula de projeto. E o Jorge deu aula na Unicristos e a Débora dá aula na Unicristos, que são faculdades lá de Fortaleza, né? Particulares. E, Jorge, como é que é a estrutura familiar? Então, vocês são em dois irmãos, pai de vocês e sua esposa, não é isso? Exato. Já tinha muito arquiteto, né? Lá e eu aproveitei e casei com outra também. Completar o plantel. É arquiteto demais, né? Mas é legal, é bom, eu não acho ruim, não. Que diga o Rafael, né, Rafael? É, não preciso de tradução, a gente se dá bem. Minha esposa é arquiteta também. Olha, e é bem comum, a gente tem vários amigos que são casais de arquitetos, é uma coisa, assim, impressionante mesmo, acho que se atrai. O meu marido não é arquiteto, gente, só. Só pra deixar claro, né? Uma curiosidade, então, vocês trabalham remotamente, assim, você tá em Juazeiro, o Jorge em Fortaleza, como é que funciona mais ou menos? Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, Fortaleza de Juazeiro é bem distante, né? Porque Juazeiro fica lá no sertão mesmo, lá pra baixo do estado, né? Ceará. Fica no extremo sul, na verdade, né? Do estado do Ceará, fica em torno de 550 quilômetros de Fortaleza. Aqui a gente faz já fronteira com Pernambuco, assim, com Paraíba, sei lá, você tá 100 quilômetros, 80 quilômetros, 100 quilômetros, você tá já no Pernambuco, né? Então a gente tá realmente longe, mas a gente tem voos aqui diários, então tipo 50 minutos a gente tá em Fortaleza, ou quem tá lá vem pra cá, mas a gente tem duas sedes do escritório, né? A gente tem uma sede lá em Fortaleza e a gente tem uma sede aqui. Quem tá com a sede de lá é o Jorge, eu tô com a sede daqui. Mas assim, as funções, elas são bem definidas, né? Lá fica a questão da produção projetual, sala técnica, que é o Jorge que toca lá. E aqui fica mais a parte comercial e obra, que é o que eu fico mais na frente. Então a gente divide mais ou menos assim, os trabalhos. E aí remotamente, lógico, né? Trabalho remotamente, telefone o tempo inteiro. E o Jorge sempre vem pra cá, pelo menos uma vez por mês o Jorge tá aqui também pra acompanhar a execução. Só para contextualizar vocês um pouquinho, talvez vocês não conheçam a região do Cariri, ela é uma região que engloba alguns estados do Nordeste, né? E ela é uma região extremamente estratégica, porque se a gente pegar um raio de mais ou menos uns 600 quilômetros, a gente tá em praticamente todas as capitais do Nordeste. Então é como se fosse o centro da região, né? Então ela é uma região bem desenvolvida, exatamente por conta dessa localização estratégica que ela tá, né? E lá é uma região, a cidade talvez seja a capital dessa região, né? Mas existem várias cidades ali que compõem esse espaço. Quase uma região metropolitana, né? Até em termos de planejamento. É, a gente tem aqui uma população flutuante, né? Que é tipo aquela população que vem, passa o dia e volta, enorme, assim. Na época que eu dava aula, eu tenho alunos de várias cidades aqui vizinhas, né? Alunos, sei lá, de Exu, alunos de Trato Barbália, que é um pouco mais próximo. Mas, assim, alunos de várias cidades, num raio de 100 quilômetros daqui, que aqui é como se fosse um polo educacional também, né? Então as pessoas que moram próximo daqui do Juazeiro, elas vêm fazer faculdade aqui. Então já era um fluxo de pessoas bastante intenso na cidade. Batindo um pouco pra questão da arquitetura, né? Assim, a gente percebe no projeto de vocês, até também pelo que vocês passam textualmente, essa preocupação com as questões climáticas, as condicionantes, que dá essa cara da arquitetura de vocês, né? Além também de utilizar as cores primárias e tal. Essa linguagem, vocês construíram ela nesse acompanhamento da prancheta do pai de vocês? Ou isso estava relacionado a uma identidade local dessa arquitetura? Ou é algo que vocês estão implementando na região e isso faz a arquitetura de vocês se diferenciar um pouco do que é produzido regionalmente? A gente é meio que um militante, nós somos meio militantes dessa arquitetura bioclimática, né? A gente até brinca dizendo que pra você gostar da arquitetura bioclimática, você tem que ser um ativista da causa mesmo. Porque é tanta coisa assim que não tem preocupação. Parece supérfluo você usar uma iluminação natural, uma ventilação cruzada, sendo que isso é a coisa básica que a gente precisa ver na arquitetura, né? E a gente vê isso muito negligenciado, não só em Fortaleza, mas no interior, enfim, na nossa região por inteiro. A gente defende bastante a questão do elemento vazado, até porque o Cobogó é uma invenção meio que nordestina, né? Na verdade, surgiu em Recife ali com três engenheiros, que era um brasileiro, um português e um alemão. E a gente é apaixonado por esse tipo de elemento vazado. Não só o Cobogó, mas o próprio tijolo como elemento vazado, ou o brise, enfim, qualquer tipo de elemento que a gente possa filtrar essa nossa luz que é muito forte, né? A luz aqui do sertão, ela é extremamente forte e a gente precisa filtrá-la pra que fique um ambiente mais agradável. E quando a gente filtra e a gente joga aquele efeito de luz e sombra, permite que o vento passe, isso parece tão natural pra gente e tão claro, né? É uma busca mesmo que eu acho que nasceu da nossa observação ao redor daqui mesmo. Mesmo não sendo utilizado, mas a gente vê o Cobogó praticamente em todo lado, em todo local. Esses elementos, essas coisas, a questão da cor talvez já venha por conta da própria cultura do nordestino, a questão dos reisados, a questão da festa junina, né? São cores muito fortes e que a gente tenta incorporar ali de uma coisa ou outra, mas no fundo, no fundo, as decisões são um pouco naturais mesmo, sabe? Do entorno que a gente está. No caso do projeto de escritório de vocês, essa quase independência que a cobertura tem dos fechamentos, a necessidade dessa arquitetura funcionar ecologicamente, né? Porque durante muito tempo, né? A discussão de sustentabilidade ficou em cima de sistemas mecânicos, né? E tal. E ela está, assim, na disposição compositiva da arquitetura e eu acho que o trabalho de vocês expressa isso muito forte, eu acho um trabalho muito bom. Você falou dessa questão da tecnologia, né? É importante a gente falar que a gente está numa região que é, querendo ou não querendo, ela é limitada em termos de recursos, seja econômicos, né? Seja de materiais. Então, a gente tem que meio que se virar com o que a gente tem, com os materiais que estão ali ao nosso redor, com o know-how ali dos construtores que a gente tem. É meio que você pegar o que está ao seu redor e tentar fazer de uma maneira um pouco mais criativa, mais funcional, que não demande um preço por metro quadrado muito alto, mas que seja extremamente eficiente na questão energética, né? De economizar com energia, seja ele do ar-condicionado ou seja ele da iluminação artificial, né? Então, isso é uma busca constante nos nossos projetos. É como o Jorge falou, é limitado o recurso financeiro, é limitado algumas questões, sei lá, climáticas, como por exemplo, água. Então, a gente acaba buscando uma arquitetura de qualidade, mas de baixo custo, né? Meio que trabalhando com o que a gente tem mesmo, né? E aí, isso faz com que a nossa criatividade, digamos assim, tenha que ser posta à prova o tempo inteiro, acredito eu, né? Porque a gente tenta se utilizar dos mesmos materiais, né? Materiais locais, principalmente materiais locais. A gente tenta sempre colocar o tijolo cerâmico ou o cobol, igual que é produzido na obra. O próprio concreto, né? Que os construtores têm know-how de fazer. E aí, a gente tenta se utilizar disso, mas fazendo uma arquitetura que priorize, principalmente, o conforto térmico. Porque a gente vive aqui numa terra bastante quente, viu, minha gente? Inclusive, aqui, agora, em outubro, tá pegando fogo. Eu sou doido pra conhecer aí. Tá na minha lista de prioridades. Convidadíssimos, convidadíssimos pra vir aqui pro Cariri, vocês vão amar. A gente sabe que na construção civil, a mão de obra aqui no Brasil, ela é, infelizmente, muito barata. E a gente ainda não lida, por exemplo, com tecnologias que são mais avançadas, que outros países têm. Mas, de qualquer maneira, a gente aplica aqui o que a gente consegue, né? Dependendo do mercado. Vocês conseguem passar pra gente como é que é a realidade local, no que diz respeito à mão de obra, a especialização dessa mão de obra. Até porque, assim, imagino eu que vocês tendo a faculdade de arquitetura aí, eu acho que essa cultura arquitetônica acaba também se refletindo um pouco no mercado, assim. Como é que tá, assim, a mão de obra de vocês, assim, pro trabalho que vocês tentam fazer? A mão de obra das nossas obras, elas são, assim, é uma coisa até, de certa forma, artesanal, sabe, Adilson? Porque, o que que acontece? Como a gente detalha exaustivamente os projetos, o projeto, ele parece ser simples, mas ele, o que vocês conhecem bem, eles têm um monte de detalhes que precisam ser feitos, e a nossa mão de obra, ela não tá acostumada a isso, né? Ela não tá acostumada a se prender a um determinado tipo de detalhe ou de alguma coisa que, pros nossos construtores, às vezes, não tem a importância necessária que a gente dá. Mas, é meio que um trabalho de formiguinha, sabe? Existe esse tipo de construção industrializada, e aí a gente vê aqui em Fortaleza inúmeros prédios, todos eles envidraçados e com vidros de alta performance, estrutura metálica. Existe essa realidade aqui, em Juazeiro um pouco menos, mas aqui existe bastante, mas não é bem o que a gente busca, né? O que a gente busca é exatamente uma arquitetura que seja feita pelos construtores que a gente tem. Pra gente baratear isso, e aí, claro, que os nossos projetos não têm uma escala assim tão grande, que a gente consiga baratear de maneira industrial, a gente tem que pegar ali e movimentar a indústria local, né? Então, são olarias de tijolo cerâmico, de cobogó cerâmico que tem ali na região, são as pedras que fazem as ruas lá, que a gente usa no paisagismo e nos muros de arrimo, as paredes, geralmente, elas são feitas de textura acrílica mesmo, então não tem muito material extremamente complicado de se trabalhar, que demande uma mão de obra especializada. Não, a gente tá na obra, a gente sempre acompanha as nossas obras, tá lá o tempo inteiro, junto com todos esses personagens que trabalham lá, engenheiros, né, os projetos complementares, e a gente busca sempre conversar bastante pra que a gente chegue a resultados satisfatórios, mesmo nessa dificuldade de se trabalhar, né, uma especialidade ali maior, e voltando a falar, é com os recursos que a gente tem, né, é meio que se vira nos 30 ali, é o que a gente tem aqui, então vamos fazer da melhor forma. É, não, e pela sua descrição, e a gente vendo os projetos, a gente consegue ver esses detalhes muito bem feitos, assim, no projeto do escritório de vocês, por exemplo, a paginação das formas ali pro concreto, a gente vê esse cuidado, né, e assim, se o material em tese é simples e tal, a aplicação dele é muito fina, assim, é muito cuidadosa, isso dá pra ver muito bem, assim. E vocês conseguem, assim, ter um feedback bacana dos mestres de obra, de quem tá trabalhando com vocês? Porque vocês falaram muito a respeito do desenho, né, imagino que vocês tenham aí que também, em algum momento, né, fazer com que quem tá trabalhando com vocês consiga entender o que vocês tão querendo explicar, né? Então, vocês têm recebido feedback bacana aí de quem trabalha com vocês a respeito disso, da obra, assim? O tempo inteiro, sabe, Adilson? A gente se dá super bem com todos os mestres que a gente trabalha, é uma conversa muito enriquecedora, sabe, porque a gente aprende demais com eles, é um pessoal que sabe muito, quando a gente não consegue dar solução, eles vêm com a solução, e volto a dizer com os recursos que eles têm, pra vocês terem uma ideia, esse nosso banquinho aí de concreto do escritório, que ele é quase como uma serpentina, né, vai rodando, e hora ele desce, e hora ele sobe, e aí a gente queria que ficasse boleado nas pontas, não queria reto, os construtores não estavam conseguindo fazer esse boleado, e aí conversando, aí de repente o carpinteiro liga pra gente, e diz, olha, eu consegui, eu consegui fazer com que a gente faça esse canto boleado, eu vou pegar aqui um tubo de PVC de 50, e vou cortar ele, e aí a gente coloca na forma de madeira, e aí a gente consegue fazer esse boleado, então assim, são soluções sensacionais, com o que eles têm ali à volta, sabe, então assim, poderia ter sido uma forma metálica, né, que você conseguisse dar curvatura, e saísse toda bonitinha, mas não, é feito mesmo de maneira extremamente artesanal, e muito competente por esses profissionais, né, é impressionante o que uma conversa faz acontecer, sabe, a gente é muito fã desse pessoal. Esse seu depoimento corrobora com muitas conversas que a gente tem feito aqui, a respeito do arquiteto aprendendo na obra também, né, porque se espera muito da gente ensinar ou passar aquilo que deve ser feito, mas às vezes a gente tem que ter humildade também de aprender, com essa galera que sabe muito mais que a gente, que a gente pode aprender muito. Esse exemplo aí do banquinho aqui do nosso escritório, é um exemplo que a gente sempre fala, quando a gente vai falar sobre o projeto daqui, porque realmente, tipo, a gente acha que a gente vai chegar e vai dar a solução, a gente acha que a gente vai chegar e vai resolver o problema, quando na verdade eles conseguem nos ensinar e resolver os problemas, assim, de maneira sensacional, né. Esse é só um exemplo, como a gente trabalha muitas coisas, assim, mais artesanais, então, como esse exemplo a gente tem vários outros, de que a gente ir lá quebrando a cabeça para saber como era que aquela execução ia ser feita, e de repente o carpinteiro, ou o mestre, ou enfim, quem está lá liga para a gente falar, conseguimos achar a solução para resolver tal coisa. É um aprendizado, realmente. A obra é realmente um aprendizado diário, assim. E a gente está começando a entender que isso tem muito a ver com as mudanças agora também dos sistemas digitais, dos desenhos, do BIM, dessa necessidade do arquiteto precisar voltar para o canteiro da obra, e a arquitetura, ela nascer desde a sua concepção mesmo, para além da prancheta, né. Não só o desenho, não só a representação, né. Nas escolas a gente aprendeu a arquitetura muito mais através da representação do que através da construção, né. E a obra dá para a gente esses ensinamentos, né. É muito bacana esse depoimento de vocês, que reforça uma percepção que a gente vem tendo ao longo do tempo. É, e a importância também, assim, do engenheiro, né. Porque o engenheiro, a gente até brinca hoje e hoje, que ele é como se ele fosse o tradutor do que a gente fala, muitas vezes para o mestre entender, né. Então tem uma história engraçada que a gente, num dos projetos da gente, nos pavilhões educacionais, a gente propôs um painel de ladrilho hidráulico, era o mesmo ladrilho, né, o mesmo desenho. E a gente queria, a gente detalhou, queria que ficasse de forma aleatória, que ele fosse só rotacionando os ladrilhos. E a gente tentando explicar isso para o mestre, que o mestre não entendia, e a gente mostrava os desenhos e o mestre não entendia. Aí o engenheiro falou assim, mestre, embaralha. Eles querem que vocês embaralhem aí esses ladrilhos. E assim, é como se fosse realmente um tradutor, né. E aí, num mesmo momento, o mestre entendeu e fez o painel lá, aleatório, né, como a gente queria. A gente viu que vocês criaram um espaço, né, a Macaúba, né, que pretende ser um espaço, né, para vocês discutirem cidade, arquitetura. Eu acho legal, vocês estão levando isso para dentro do escritório, né, essa troca de experiência. Como é que nasceu essa ideia? Por que vocês tiveram vontade de criar esse espaço? Macaúba é uma palmeira nativa aqui, nossa, né, aqui da região. E aí, quando a gente adquiriu o terreno para o escritório, existia essa palmeira aqui no terreno já há bastante tempo, acho que ela deve ter uns 40 anos, não sei. E aí, ela meio que determinou a implantação do escritório, né. Então, a gente teve que recuar para não ter que derrubar a palmeira. E aí, acabou que se criou uma espécie de pracinha em volta da Macaúbeira, né. E aí, a gente sempre gostou de discutir arquitetura e a gente pensou, por que não criar um espaço para discutir arquitetura, né. E aí, daí vem o desenho da pracinha e aí vem toda a intenção de usar esse espaço para discutir. A gente está com um projeto que se chama Jovens Arquitetos do Nordeste. Então, a gente convida sempre dois escritórios do Nordeste. A gente já fez a etapa Ceará e já fez a etapa Paraíba para a gente entender como é que está sendo feita essa produção arquitetônica aqui nossa, né. O que a gente está propondo com essas nossas intenções. É sempre muito legal, né. Porque aí vem esses dois escritórios, cada um tem um momento de fala, depois a gente abre para perguntas, enfim. Então, é sempre um momento de troca muito rico, né. E aí, um momento também de nos reconhecer, né. Enquanto arquitetos aqui da região, o que a gente está fazendo. É bem bacana. A gente acredita muito que sozinho a gente não consegue ir muito longe, né. A gente tem que acabar com essa história de que arquiteto não conversa, de arquiteto não troca ideia, não evolui. Então, esse espaço com o objetivo muito claro de tentar entender como é que está essa nossa produção, da gente conversar, da gente trocar uma ideia, da gente chamar estudantes, chamar outros profissionais, debater junto o futuro da profissão, né. Tentar entender que busca é essa que a gente sempre fala dessa arquitetura contemporânea do sertão ou daqui uma arquitetura regional existe isso, não existe, qual é a busca de vocês, qual é a busca daquele outro pessoal. Então, a gente acredita muito que essas discussões e essa troca, né, só enriquece a produção local mesmo da arquitetura. A gente, por enquanto, está numa escala mais local, mas quem sabe lá na frente a gente já tem discussões mais a nível nacional, né, tipo, sei lá, sonhando alto aqui da gente entender bem a arquitetura brasileira. Enfim, é um espaço de discussão bem legal mesmo que nasceu da necessidade nossa assim mesmo de conhecimento. É legal que propõe também discutir uma identidade, né, assim, reconhecer a identidade até saber o que vocês têm também a dizer, não só a dizer, mas o que vocês têm a contribuir para a arquitetura como um todo, né, não só brasileira, mas o que vocês têm como identidade forte, seja ela forte ou fraca, enfim, acho que isso não existe muito, mas assim, como vocês podem contribuir também para uma discussão, né, que às vezes fica muito focada aqui no Sudeste, né, e como vocês estão fazendo uma arquitetura muito bacana, e é um dos motivos que a gente também quer discutir com quem está por aí também, né, que é Brasil também. A gente curiosamente participou de um evento aqui em Minas, aqui na nossa cidade, que o espaço era muito parecido com o espaço de vocês, assim, eram escritórios jovens que estavam se juntando, eles estão promovendo uma série de cursos, palestras, então acho que essas movimentações localizadas, elas, eu não sei, eu tenho essa impressão que nos ajuda a compreender que talvez não exista essa busca por uma arquitetura única, totalitária, brasileira, né, como foi muito forte durante o modernismo, mas assim, as qualidades locais, elas são muito fortes, e agora com a Revolução Digital, ela está todo mundo no mainstream, né, vocês aí, pessoal no Sul, São Paulo, Rio, né, e a gente tem acesso a isso de forma muito instantânea, muito rápida, está aqui a gente conversando, né, a gente aqui no Sudeste, vocês aí no Ceará, e é o copo cheio, né, da Revolução Digital. Exatamente. E aí, assim, já buscando um pouco para falar do que o Rafael falou, né, da questão das redes digitais, como é que é a relação de vocês com redes sociais, com a internet, vocês já acabaram de falar, né, que trabalham muito remotamente, mas em relação com as redes sociais, vocês conseguem mostrar muito trabalho, gostam de fazer isso, como é que é isso para vocês? É lógico que a gente é velho para isso, é uma discussão bastante forte aqui no escritório, porque, assim, a gente não consegue dar tanta atenção nas redes sociais como a gente deveria dar, não no sentido de não interagir, a gente interage, responde sempre, troca uma ideia com quem vem falar com a gente, a gente sempre faz, só que a questão de postar mais, sei lá, de fazer histórias do dia a dia, de ter um amigo meu que fala, Cíntia, se eu tivesse metade das obras que tu tem, fazer histórias, tipo, o dia todo, e a gente não faz, sabe, a gente esquece, enfim, mas é realmente uma coisa que a gente gosta, porque é como você falou, a gente consegue atingir um monte de gente fora, a gente consegue mostrar o trabalho da gente fora daqui, fora daqui de onde a gente está, fora do sul do estado do Ceará, então o mundo todo está vendo o nosso trabalho, então isso é bacana, isso é muito legal, e é realmente uma meta nossa, assim, a gente brinca muito dizendo que a gente está velho para redes sociais, mas a gente tem que mudar, eu acho, e tem que começar a dar mais importância, né, Jorge? É impressionante mesmo, como a gente não tem muita afinidade, mas a gente reconhece o poder que a rede social tem, né, até contando uma historinha aqui, que a gente estava até falando antes, a gente ficou surpreso com relação a, num dia aqui, a gente recebeu uma mensagem de um perfil lá da Índia, que eles, por acaso, descobriram um projeto do nosso escritório no Arquideire, e lá tinham todas as plantas com escala gráfica, tudo, e eles são um perfil que, na verdade, eles promovem workshops de maquetes físicas nas faculdades de arquitetura lá da Índia, de uma cidade lá da Índia, e de repente eles tinham feito um workshop com o projeto do nosso escritório e estavam só mostrando o resultado, marcou a gente e mostrou o resultado da produção desses alunos, eles fizeram lá cinco maquetes, cinco miniaturas do nosso escritório nessa oficina de maquetes, essa foi uma coisa sensacional, sabe, a gente imagina nem chegar ali mais ou menos, achava que era difícil chegar ali pelo sul aí do Brasil alguma coisa e de repente o nosso projeto está lá na Índia, uma coisa assim impressionante pra gente, a gente ficou muito feliz com isso. Vocês pediram pra eles mandarem as maquetes por correio? Mas deviam ter pedido, viu, já. Com relação às redes sociais, acho que vocês não devem ter muita crise com isso não, porque assim, esse próprio ambiente catapulta vocês, assim, né, vocês fazem um registro fotográfico muito bom das obras, assim, né, eu vi as fotos são da Joana França, né, vocês já estão fazendo o que muita gente não faz, assim, a gente até conversou com o pessoal do Workday, eles falavam assim, pô, projeto bom tem, muito, o que não tem são bons registros, eu acho que isso vocês têm, então assim, a rede social é mais uma questão de entrar no cotidiano de vocês, vocês podem fazer isso aí dentro, terceirizar isso, mas também eu acho que assim, vocês não devem também ficar muito encanado com isso não, porque vai com o Instagram a cabo do dia pra noite, né, vocês não devem, vocês estão lá no Workday, que é um portal que faz curadoria de arquitetura no mundo inteiro, isso, tipo assim, isso já coloca vocês à frente de muita gente que fica aí o dia inteiro no Instagram e tal, acho que vocês estão bem, super bem, assim, não preciso ficar nessa crise, é, não preciso ficar nessa crise não. Agora eu tenho uma curiosidade, assim, eu acho o projeto da Academia Escolão e Leão de vocês fantástico, assim, como é que surgiu a ideia dessa paginação, dessa composição aí da alvenaria, conta pra gente um pouquinho. O projeto da Academia, ele foi um projeto que ele nem nasceu circular no primeiro momento, ele nasceu através de módulos hexagonais, né, tinha um programa muito bem definido, que eram locais pra musculação, uma sala pra atividades, um salão central e outra parte de serviço, e eram cinco módulos hexagonais, e eles se juntavam, só que sempre tinha a questão do elemento vazado. Uma das estratégias bioclimáticas que a gente mais usa é a questão dessas três camadas, né, a gente sempre utiliza uma pele externa, que é essa pele pra filtrar o sol mesmo, né, dar uma reduzida na quantidade de energia dela, depois joga um jardim e por dentro vem uma pele que pode ser uma pele de vidro até se for o caso, né. Então a Academia, ela parte do mesmo princípio, ela tem essa pele externa que é um vólucro de tijolo, tijolo de barro mesmo, que a gente encontra nas olarias lá, muito facilmente, tijolo maciço, e por dentro tem todo um jardim e dentro acontece o programa, né. Depois dos hexágonos, a gente viu, nossa, mas assim, esses módulos hexagonais, tá legal, tá bacana, mas por que a gente não faz redondo? Conexão já tá feita, o projeto já tá feito, a gente não consegue esse projeto redondo e sempre vai aquela coisa de arquiteto, né, de você nunca terminar o projeto e tá sempre querendo mexer e foi muito nessa linha e a gente transformou aquilo em círculos. Quando a gente transformou em círculos, ficou um projeto bem legal e aí a gente foi atrás de alguma paginação e a grande preocupação era rotacionar um dos tijolos pra que não ficasse aquela fachada 2D, né, a gente queria que um deles ficasse rotacionado mesmo pra dar uma certa tridimensionalidade nessa fachada e aí a gente foi buscando mesmo dois, um e volta pra cá, a gente parou quando a gente achou mais ou menos um interessante, né, e a curiosidade desse projeto é que quando a gente foi apresentar lá pro cliente que a gente levou e que ele viu a planta baixa, né, a primeira coisa que ele falou foi nossa, adorei a academia, são os anéis olímpicos que vocês fizeram. Muito bom. Aí você fala assim, é, claro. E aí foi muito legal porque ele gostou e então não teve mais muita modificação e foi ótimo pra gente, né, porque o projeto andou. Eu acho legal que essa estratégia, claro que ela tá adaptada aí ao lugar, ela também ajuda no drama, né, desse espaço, a luz, a sombra, isso torna o projeto de vocês muito fotogênico nesse sentido, né, uma identidade muito forte do trabalho de vocês. Aparece praticamente em todos os projetos. Aparece também no NPJ, né, só que o NPJ é um empenar cega mesmo, aí a gente tem que pegar a luz por cima, mas a gente sempre tenta fazer isso, sabe, a gente sempre tenta criar essa anticâmara entre a pele externa e a interna exatamente pra dar esse conforto melhor pra dentro da edificação, né, é uma busca mesmo, constante. Impressionante é como você vai lá durante qualquer hora do dia e você vê uma sombra diferente, sabe, porque a sombra vai mudando e o sol muda também de acordo com as horas do dia e a hora ela entra mais forte, a hora entra mais suave, né, e vai fazendo esse desenho no piso, no jardim, então é uma coisa bem legal. Vocês têm registro fílmico das obras? Vocês fazem também? Pois é, a Joana fez vários quando ela esteve lá, né, a gente chamou ela meio que a gente fez um monte de obra, a gente não, agora a gente precisa registrar, né, a gente chamou a Joana pra fotografar umas 12 ou 13 obras nossas e a gente tem um material enorme com isso, mas a gente tá meio assim, né, vamos ter que fazer, o que a gente vai fazer? Eu digo assim, filme assim, com a câmera parada e filmando essa luz passando a arquitetura, vocês têm material disso? É tipo um time lapse, né, pô, eu acho que seria fantástico ter isso nas obras de vocês. O do NPJ, a gente tem muita vontade de fazer porque o do NPJ, não sei se vocês viram, mas ele tem um pátio interno que tem uns cobogós no teto, né, como se fosse um pergolado só que de cobogós e como ele tá implantado leste-oeste, então ele funciona como se fosse um relógio só lá mesmo, né, então durante o dia se você estiver no ponto lá do pátio interno, você consegue ver a sombra dos cobogós na parede e depois no teto, então a gente até tem vontade de marcar como se fosse as horas do dia e fazer, né, um videozinho desse acelerado, mas a gente nunca fez, né, Jorge? Tem que fazer. A gente faz isso, Rafa, na apresentação pro cliente, porque a gente simula isso, né, então a gente simulando isso num videozinho é mais fácil. Agora, pra gente ir lá e deixar a câmera parada é que tá mais complicado pra gente, mas a gente vai fazer sim, com certeza, a gente, não, muito bom, agora você instigou a gente, viu, agora você instigou a gente, agora a gente vai fazer. É, 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 a gente costuma perguntar pros convidados ou pra quem a gente tá entrevistando, assim, pra dar uma dica de, pode ser alguma leitura, pode ser uma série, pode ser qualquer tipo de coisa que vocês acham interessante pra falar pros nossos ouvintes. Vocês teriam alguma dica de qualquer coisa pra falar pra gente? É, então, a gente tava pensando, a gente escolheu meio que duas coisas totalmente diferentes, mas que impactaram muito a gente quando a gente assistiu. É, uma mais antiga, que é a série Cosmos, eu não sei se vocês já viram, Carl Sagan, ainda antiga, eu acho que é uma série lindíssima, sabe, sobre o tamanho que a gente é, o tamanho do universo, sobre a casa que a gente tem que é a Terra, é uma coisa fantástica, eu sempre me emociono quando eu vejo Cosmos, eu já assisti várias vezes, né, é sensacional. E outro é um filme super recente, que é Bacurau, não sei se vocês já assistiram, se não, vale muito a pena, muito a pena assistir, e assim, até levantando um pouco a bandeira dos filmes do Nordeste, né, que eles estão super em alta, a gente tem aqui vários filmes sendo produzidos aqui pelo Nordeste, que vale a pena ser visto, o próprio A Vida Invisível, né, que vai concorrer ao Oscar, e Bacurau é um filme que meio que exalta esse povo nordestino mesmo, sabe, claro, com a linguagem bem contemporânea, tem uma coisa meio tarantino no meio dele, então é super legal, acho que quem não viu ainda vale a pena assistir. É, e pra gente também, essa coisa de citar o cinema feito aqui, né, Bacurau, cineasta pernambucano, Kleber Mendonça, filho, e o A Vida Invisível, que é do Carim, que é cearense, né, então assim, a gente vê, quando a gente vê isso, o cinema nordestino, né, é sendo premiado em Cannes, porque Bacurau foi premiado em Cannes, o Carim vai pro Oscar, enfim, a gente vê que a gente tá no caminho certo, né, assim, a gente vê que essa coisa de realmente defender, abander, ter orgulho, né, da gente aqui do sertão, e defender isso, e achar isso bacana, e querer nos mostrar, né, pra todo mundo, isso é uma coisa bem legal estar acontecendo no cinema, e a gente espera que aconteça logo, logo na arquitetura também, né. Os cineastas, quando eles dão entrevista, é um discurso bastante parecido com o nosso, assim, eles sempre falam da questão dos recursos mais escassos, né, da coisa de ter que realmente se virar com o que tem, mais ou menos o que a gente sente também aqui em relação à arquitetura, né, a gente vê o que, como a gente falou no início, a gente vê o que tenta se virar com o que a gente tem, e é isso, e assistam Bacurau, que é sensacional, e assistam A Vida Invisível também, que é muito bom. Cíntia, Jorge, a gente queria agradecer muito a entrevista que vocês fizeram aqui pra gente, agradecer o tempo de vocês, a gente tentou mostrar aqui um pouquinho também do que acontece aí pro norte do Brasil, espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo que a gente teve aqui. A gente quer agradecer bastante também você, Adilson Rafa, a gente ficou muito feliz, viu, de ser chamado, bastante feliz mesmo. E a gente, por vocês terem aceito, né? Pessoal, valeu mesmo, a gente, como a Cíntia disse, a gente tá bastante feliz, foi muito bom conversar com vocês, parabenizar o que vocês têm feito, como a gente disse, a gente realmente é ouvinte, a gente escuta outros escritórios, né, que estão aí mais ou menos no mesmo barco, né, e vocês têm feito um trabalho que eu acho sensacional, assim, de divulgação mesmo e de discussão da nossa profissão, né, do que a gente busca fazer. Muito legal mesmo. Obrigado mesmo, gente. Obrigado também pelo tempo de vocês aí mais uma vez. Bom, a gente fica por aqui então, com esse cast, e a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês. Um abraço, galera. obrigado, valeu. Tchau, 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 tchau. Vocês já viram. Não, tem uma que não é nem relacionada a projeto, assim, mas acho que deve fazer mais ou menos uns, tem uns cinco anos, ou seis anos, que a gente foi chamado pra fazer um projeto numa cidade aqui próximo, aqui da região do Cariri, que chama Ipubi, que era uma fábrica de gesso, né, tinha mina lá de gipsita, então tinha a parte de escritórios, enfim, beneficiamento da gipsita. E aí a gente foi até Ipubi, é mais ou menos uns cento e cinquenta quilômetros, a gente foi de carro, né, e tal, pegamos a CE pra chegar lá, e tal. E aí a gente chegou lá pra fechar o contrato com o cliente, então o cliente foi pagar a gente o sinal do contrato. Ele foi lá no cofre dele e o dinheiro é em espécie, e a gente não, é pra transferir, não sei o que, é que era uma soma, assim, considerável em espécie, né. E eu, meu Deus do céu, vou voltar com esse dinheiro de carro, aí pra comprar o pai, falou, não, vocês vieram pela estrada errada, vocês tem que pegar um atalho, que vocês vão pegar uma estradinha, não sei o que, de terra. Então a gente pegou esse atalho, na hora que a gente pegou, na hora que a gente entrou nessa estrada, tipo, não tinha nada, só tinha, era uma estrada de terra, de todos os lados, era um mato, assim, não tinha absolutamente nada. Então a gente começou a pirar, meu Deus do céu, uma cilada, esse cara mandou alguém assaltar a gente, de repente vieram duas mortes, minha gente, assim, não fomos assaltados, chegamos vivos, mas assim, parecia mesmo o roteiro de um filme de terror, então que o final ia ser o assalto, assim, mas deu tudo certo, né, Jorge? Foi, foi só um pânico mesmo, na hora. Mas foi tudo certo, foi tudo bem. E foi mais curta mesmo? A estrada era melhor? Era mais curta, mas em compensação, como era de Pissarra, então acabou que demorou o mesmo tanto, a gente economizou ali uns 20 a 30 quilômetros, mas o tempo, porque a gente tinha que andar com uma velocidade mais baixa, foi o mesmo. Mas a gente tinha certeza absoluta que a gente estava numa cilada e que o cara, tipo, tinha planejado tudo, de que ia assaltar a gente, enfim. É, fora o cagaço, né, que a gente fala, né? demais. Muito bom.